Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank e mais uma novidade Aqua, o primeiro cartão biodegradável do Brasil Olha o símbolo aí que legal deste cartão do C6 Aqua, o novo cartão do C6 Bank é feito com materiais biodegradáveis e simboliza o compromisso com a sustentabilidade e com o meio ambiente É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, o C6 Bank acaba de lançar o cartão Aqua, o primeiro cartão biodegradável do Brasil Já solicitei o meu, já vou mostrar para vocês como que você deve fazer Mas vamos dar uma olhadinha neste material do C6 Bank, veja Um cartão único, plásticos usados nos cartões tradicionais são derivados do petróleo e demoram mais de 400 anos para se decompor Já o cartão Aqua é feito em um material biodegradável desenvolvido a partir do amido de milho Olha que cartão lindíssimo, né? Esse Aqua aí, muito bonito, eu já pedi o meu inclusive Ele vem com a tecnologia contactless, com o símbolo do biodegradável, o símbolo do reciclável Mastercard Black é o meu cartão, então ele vem com o símbolo da Mastercard Black C6 Bank O que estamos fazendo? Compensação de carbono Desde 2020, compensamos as emissões de carbono da nossa operação administrativa por meio de compra de crédito de carbono do projeto Fortaleza Itux, localizada no sul da Amazônia O florestamento plantiu de 25 mil árvores até 2022 com a coalizão Planeta Priceless Que em parceria com a Mastercard A coalizão une os esforços de comerciantes de bancos, cidades e consumidores para agir e combater as mudanças climáticas 100% digital, sem agências físicas O C6 Bank emite cerca de 20 vezes menos gases do efeito estufa do que um banco tradicional O que podemos fazer? Clientes C6 Bank podem usar os seus pontos átomos para comprar crédito de carbono na C6 Store Os recursos arrecadados são usados na preservação da floresta na região ozônica Em parceria com a plataforma ambiental Carbonext Além disso, todo cliente pode doar pontos átomos ou dinheiro por meio da C6 Store para a instituição de prevenção ambiental E aí está mostrando o cartão novamente com o aplicativo IAC6 Investimento com propósito A plataforma de investimento do C6 Bank oferece diversos fundos ESG que usam critérios ambientais, sociais e de governança corporativa na alocação dos seus recursos O cartão com a sua cara Igual, mas diferente AQUA tem as mesmas vantagens dos demais cartões do C6 Bank Pontos que nunca expiram Acumule pontos junto ao átomos Então é um cartão com as mesmas vantagens pelo seu cartão Não é que é diferente não, tá gente? Vou mostrar para vocês aqui no aplicativo Sobre o AQUA E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos A curtirem nossos vídeos Não pode deixar daquele like Se você quiser também Nós temos o clube do canais O clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda Temos as versões iniciante, pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp Onde você pode falar comigo Tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp Para o grupo Black Card Luxo Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também Uma vez por mês Uma live exclusiva somente para membros Além de notícias e informações importantes Que só os membros têm também Você vai entrar no seu aplicativo do C6 Bank Na aba cartões Todos os cartões que eu tenho Vai aparecer aqui Então Leandro Black Aí eu tenho lá o AQUA Que eu solicitei agora Está bloqueado Vocês estão vendo aí Ele está bloqueado Logo mais eu estarei com ele Eu vou mostrar para vocês E para você solicitar esse cartão Você vai entrar então na opção Ou solicitar um cartão adicional Ou solicitar uma segunda via Clicando em segunda via Então eu vou ter aqui a opção Trocar cor do cartão Então eu posso clicar aqui Trocar cor do cartão Está certo? E continuar E aí vai aparecer para mim Qual cartão que eu quero trocar Então como eu já escolhi o meu cartão Eu vou ter aqui as opções De novamente Mas eu já posso escolher de novo Qualquer cartão que eu quiser Então tem o preto Tem o cartão cinza Que vocês estão vendo aí Conforme eu clico na cor do cartão Ele aparece a cor que vai ficar o cartão Então eu vou clicar direto no Aqua Que é o cartão que nós estamos querendo conhecer Então eu clico aqui no Aqua Está vendo? Você pode mudar o nome do cartão Feito com plástico biodegradável Que gera menos impacto ambiental E aí saber mais informações do cartão Eu clico em Saiba Mais Se eu quiser o Raybon Eu também tenho a opção de clicar nele Se eu clicar nesse lindíssimo aqui No caso rosa Muito bonito também Aí nós temos o laranja O gold Muito bonito também E tem várias cores de cartão A sua escolha Você pode escolher qualquer cor aqui E clicar em continuar E personalizar com o seu nome Da forma que você quer O cartão meu é o cartão Black Então eu trago os mesmos benefícios Que eu tenho para o meu cartão Black Para que vocês saibam Eu tenho acesso a 2.5 pontos por dólar gasto Os pontos no que expira junto ao Atomos 4 acessos no long key por cartão Então são 6 adicionais grátis 4 tags de pedágio grátis Você tem aí como ter os benefícios Rappi Prime por um ano grátis também Entre outros mais benefícios De acessos ao cartão Mastercard Black Do C6 Bank E agora o lançamento Aqua O primeiro cartão biodegradável do Brasil Nas mãos do C6 Bank Espero que vocês tenham gostado Da novidade do C6 Aqui no canal Cartões de crédito de alta renda Vamos para os abraços então? Davison Cavalini Um grande abraço Miguel Gamer Um grande abraço Flávio França Um grande abraço Ruti Moura Um grande abraço João Roberto Um grande abraço para você também Pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto